Hoje sim, review da Swift Carbon Ultravox 105 Vou falar de peso, vou falar de preço, vou falar de como vem a bike, minha opinião e o que eu mudaria dela e porquê Bom galera, primeiramente a Swift Carbon é uma marca europeia que a Sense está trazendo para o Brasil E foi apresentada no salão da Shimano Fashion 2019 agora, os modelos da Swift Carbon que a Sense está trazendo para o Brasil E a Ultravox é o principal modelo da marca, é o pioneiro, é a que mais vende se eu não me engano E é o modelo que a equipe do Porto, se eu não me engano de Portugal, está utilizando nas competições Ou seja, dentre as bicicletas, esse modelo aqui é o que eles mais usam Bom, e por que eu estou contando essa história toda? Porque tem um ponto muito positivo aqui, que a Ultravox é o mesmo quadro para todas as versões dela Essa aqui é de entrada com o Shimano 105 Ela é toda 105, depois eu vou passar as especificações dela Mas existem três modelos que a Sense está trazendo E desde essa de entrada até a mais topo de linha é o mesmo quadro E isso na minha opinião é um ponto muito positivo Porque às vezes a gente não tem como comprar a mais cara Mas você está levando um produto de qualidade Tão bom quanto o cara que está comprando a mais cara Com os equipamentos mais tops e tudo mais Outro ponto positivo nisso é que às vezes você já tem alguns componentes na sua bicicleta E você não quer comprar tudo de novo para ter simplesmente o quadro mais top Então você pode comprar essa versão de entrada Que já vem com 105 Eu vou falar mais dela, vou falar de preço e tudo mais Porque vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso aqui Essa bike está muito bem montada Continuando falando de modelos Bike de estrada funciona basicamente assim A gente tem a bike aero Que é uma bike mais racing para terrenos mais planos, vamos dizer assim E as bikes escaladoras, que são as bikes de montanha E aí no meio dessas duas aí As marcas às vezes vão captando características de uma e outra E vão montando bicicletas com características mistas Por que eu estou falando isso? Essa bike é uma bike escaladora Então a gente tem uma geometria da bike que ela é voltada para ser uma bike escaladora Mas ela tem algumas características que proporcionam a ela a aerodinâmica A gente vê isso no garfo O tipo de garfo que é aerodinâmico O triângulo traseiro ali Essa parte do triângulo traseiro aqui Que normalmente é onde a gente tem flexibilidade e conforto na bicicleta Eu não vou conseguir mostrar aqui Eu já tentei filmar isso Mas ele é no formato Mais ou menos tipo um triângulo Não sei dizer exatamente Mas é justamente para cortar o vento E trazer mais aerodinâmico para a bicicleta Então a gente viu uma bike escaladora Com comportamento aerodinâmico E isso funciona muito bem Eu vi isso na prática Eu peguei um vento contra danado E a bike respondeu muito bem Obviamente eu não tenho um túnel de vento Eu não tenho como fazer testes Então eu estou dando a minha opinião sincera Do que eu vi na prática aqui E eu gostei bastante Bom, então vamos falar das características da bike Quadro da Ultravox SSL Levíssimo É uma tecnologia do carbono deles e tudo mais Grupo 105 Ela vem toda 105 Inclusive os freios 105 Isso é bem bacana Não tem aquela salada de frutas aqui Um monte de grupo para lá Uma pecinha, um passador Não, ela é toda 105 Na minha opinião É um dos melhores custos-benefícios do mercado Não estou falando da Shimano Estou falando do mercado Já falei isso em outros vídeos Inclusive no vídeo que eu dou Dicas para comprar uma bike de estrada Falei no vídeo anterior Que esse aqui é o compacto Então ele é o 50-34 Compacto Vou falar disso também K7-105 E rodas Shimano Rolamentadas Com boa rolagem Gostei também Porém em alumínio Os componentes são da própria marca Da Sentec Que é da Sense Então a gente tem canote Guidon Fita de guidon Muito confortável Essa fita de guidon Isso é importante Eu não sei em relação a peso E tudo mais Mas a fita Ela ser mais confortável Principalmente em situações Igual a gente tem aqui Com asfalto muito ruim Esse tipo de fita aqui Ele faz bastante diferença E foi algo bastante perceptível Para mim Ela é da Sentec também Mesinha, guidon Tudo Sentec O resto Grupo todinho Passador E-105 E-Shimano E eu gostei bastante Bom Peso Eu pesei lá Já mostrei no vídeo anterior 8.6 kg Do jeitinho que ela vem aqui Com o pedal A única diferença É que na hora que eu pesei Eu estava com o pedal Shimano Eu uso o Luke Então eu botei um pedal Luke aqui Mas possivelmente Algo muito próximo A diferença é mínima De um para o outro Bom Comportamento da bike Também gostei bastante Eu gostei muito da geometria Eu me encaixei muito bem Na bicicleta Tanto pegando aqui no STI Quanto pegando na parte De baixo do guidon Mais a aerodinâmica Eu fiquei bastante confortável Ela tem um chainstay Bastante curto E você vê que ele é mais grosso Então a gente tem uma bicicleta Com pouca torção E de resposta muito rápida Então a gente tem uma bike escaladora Com características aerodinâmicas Pouca torção E confortável Tá Então gostei bastante De verdade da bicicleta Super indico As pessoas que ficam me perguntando Aí Fernando Qual bicicleta que eu compro Queria uma bike De carbono De entrada E tal 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 Essa aqui eu indico De olho fechado Gostei bastante E eu vou dizer O porquê também Preço Eu mostrei essa bicicleta Para a galera No pedal Todo mundo ficou olhando Todo mundo viu Os componentes O que que tinha E tudo mais E quando eu falei O preço A resposta foi Caramba Barata Então assim Eu acho que é um preço Um valor Super justo Para o que a Swift Carbon Está entregando E que a Sense Obviamente está trazendo Para o Brasil Gostei bastante Da bicicleta Ela custa 11.400 reais E realmente É um valor Super justo Para o que ela está Entregando aqui Bom Os pneus São um Chu Albi De 25 milímetros Já é uma tendência Pneus de 25 Ou 28 Eu usava 23 Passei a usar 25 É outra coisa Então se você ainda está Na era dos 23 Pode trocar Você não vai perder Nada com isso Pelo contrário Você vai ganhar muito E ele já vem Com pneus bons Também Que esse pneu Schwalbe É muito bom De 25 milímetros Bom Aí aquela pergunta Fernando Se você comprasse Essa bicicleta Primeiro eu compraria Por tudo que ela entrega Aqui E o valor que ela está Que ela está trazendo Eu compraria ela De olho fechado O que eu mudaria nela Se fosse para treino Apenas uma bicicleta Para eu treinar Eu não mudaria Nada A não ser A coroa Que eu botaria Ou uma semi-compacta 52 Ou uma 53 Mas aí já é um estilo De pedalada Eu com essa aqui Com a 50 Eu senti falta Então para mim Faltou marcha Eu trocaria aqui Para uma 52 Ou 53 Não sei se na hora Da compra Dá para escolher Eu acabei não perguntando Para eles Mas é a única coisa Que eu mudaria Aqui na bicicleta Se fosse para competir Eu faria a mesma mudança Da coroa aqui E tentaria Tirar peso Grupo eu não mexeria Gostei bastante Do 105 É muito próximo Do Ultegra Que eu utilizo Então seria uma das últimas Coisas que eu pensaria Trocar A roda sim A roda seria A primeira coisa Que eu trocaria Por duas questões Eu botaria uma roda Mais aerodinâmica Igual a que eu tenho Vou até colocar ela aqui Para ver como é que fica Então eu gosto De uma roda mais alta Acostumei a andar Com roda mais alta Então eu trocaria E tentaria Tirar peso Então uma roda Para mim De 35 milímetros Até uns 55 Eu gosto bastante E aí tentaria Procurar um pouquinho Mais de leveza Porque na hora De competir Cada gramazinha Cada segundinho Que a gente ganha Faz diferença Bom De resto Para competir Eu tentaria Tirar peso Eu começaria A pesar Canote Guidon Selim Para ver De onde eu poderia Tirar peso E deixar a bike O mais leve possível Afinal Quando a gente vai Para o âmbito Da competição Essas coisas Fazem diferença Então eu só Trocaria por isso mesmo Bom Eu conversei Com o pessoal Da Sense Eu vou ficar pouco tempo Com ela Aproximadamente 15 a 20 dias Depois devolvo Para eles lá Já andei bastante Já tenho certeza Que eu tenho Todas as impressões Que eu queria Da bicicleta Agora eu vou só Trocar as rodas Dar mais um rolé E se tiver alguma novidade Eu passo aqui Para vocês também Se você não viu ainda O vídeo Onde eu dou dicas Para comprar Uma bike de estrada Vá lá e assiste Que tem dicas Muito valiosas A Swift Carbon É uma marca Que está chegando Aqui agora Para mim Veio para ficar Tem um pontinho Lá que eu chamo A atenção Que é a questão Da revenda Se a marca ficar Se ela chegar Com força Pode considerar Essa marca Essa bicicleta Na sua lista De bicicletas Porque você não vai Se arrepender Eu como falei Gostei bastante Se gostou do vídeo Dá aquele like Se puder Se inscreve E compartilha Você ajuda muito o canal E até a próxima Valeu Abraço Tchau 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 Tchau